Nesse vídeo aqui, eu fui jogar o novo simulador de quebra de árvore, só que eu não esperava que do nada ia aparecer uma invasão de bacon hairs Sério, do nada apareceu mais de 10 bacon hairs no vídeo E é óbvio que eu também ativei o Robux infinito pra tá tentando zerar esse novo jogo do Roblox Então deixa o like aí agora, porque se esse vídeo tiver 3 mil likes, eu vou dar Robux pra você Alguém aí pediu uma salada de árvore, rapaz? Hoje eu tô vestido de árvore, na verdade eu tô de caixote Eu tô é maluco, velho, quem em sã consciência se verte de um quadrado com uma árvore anciã Imagina você tá dormindo aí do nada, um cara desse aqui ó, fica te olhando assim, você bem dormindo Vou ter pesadelos, eu vou ter pesadelos, sou seu fã? E aí cara, tá de boa? Tô te falando, bacon hair que manda no Roblox E se você tá de bacon hair, significa que você é fã de verdade Mais ou menos, né, porque fã de verdade usa camisa vermelha, não usa camisa azul Eu sou inscrito Cara, você é inscrito na árvore gigante Que isso, velho, deixa eu tirar essa skin Ufa, finalmente, agora eu já tô aqui bem de qualidade É, eu tô tipo árvore mamute, mas tá tranquilo Nesse jogo que eu preciso fazer, quebrar umas árvores O Obama não vai gostar muito disso não, cara Ibama, Ibama Vamos detonar essa árvore aqui então, porque eu vou pegar meus primeiros poderes E eu tenho que chegar até ali no final, cara Por que que eu tenho que quebrar a árvore do Minecraft? Ah, eu posso passar aqui do lado? Não, não dá Eu já ia roubar, né O famoso jeitinho brasileiro Os brasileiros gostam de fazer o que? Dar aquela roubada E aqui não tem como roubar Tem parede invisível, não dá pra passar pra cá não Cara, já tô vendo que tem uma Game Pass aqui pra me comprar Deixa eu ver Aqui ó, too slow? Você tá muito devagar Aqui ó, compra isso aqui E aí você vai ganhar duas vezes mais força de machado Por apenas 349 349 que pra mim sai de graça Mas eu não consigo clicar pra comprar Calma aí, deixa eu fazer o seguinte Eu venho aqui então E aqui ó, o dobro de poder de machado 349 E olha isso aqui, Fury Rapper 200 de Speed Mano, eu vou comprar isso daqui a pouco, tá? Mas eu vou começar bem de boa Comprando primeiramente esse daqui que é o machadinho O dobro de força Então significa que eu tenho o dobro de força, né? Ah, não sei Não sei Deve tá bom, né? É, tá bem devagar isso aqui, véi É que na verdade eu tô com pouca força, né? Pronto, quebrou tudo Cara, que que é isso, véi Olha a invasão de bacon que tá acontecendo aqui Um bacon ali Outro bacon Três bacon Quatro bacon Olha o tanto de bacon nesse jogo Esse aqui também pode se contar com bacon hair Porque o cara nem skin direito tem E aí tem eu aqui de bacon hair também Só que eu tô numa árvore Rapaz Tá cheio de bacon Olha isso aqui Eles tão se duplicando, meu Deus Um, dois, três Aí quatro Aí cinco Maluco, só tem bacon nesse jogo, ó Um, dois Aí três comigo que eu também sou bacon Aí quatro Aí cinco Aí seis Esse aqui também é bacon Todo mundo nesse servidor é bacon Cê é louco Ah, deixa eu vir aqui Eu consigo treinar bem aqui? É Eu treino aqui, só que aqui eu ganho mais um só Tá vendo? A cada clique eu ganho umzinho Aqui nesse VIP eu consigo treinar E vou ganhar quatro vezes mais, né? Vamos comprar esse VIPzão então Pra 400.000 books E a gente já vai ficar top, beleza Compramos Significa que a gente vai treinar quatro vezes mais forte agora Ó Já melhorou Cês tão vendo, ó Quatro vezes mais agora, ó Tuf 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 Mano, nem parece Olha só Eu dou um clique Vamos ver se vai dar bom agora, hein? Três mil de força que é essa árvore É, mesmo assim, cara Não tá dando bom não Tá bem complicadinho quebrar essas árvores aqui Tá demorando Tá demorando Acho que eu vou ter que comprar mais o Game Pass Vamos fazer isso então Deixa eu vir aqui Esses aqui são os pet top que eu posso tá comprando Mas eu quero comprar o dobro de força Eu não entendi Tem o dobro da força do machado Mas também tem o dobro de força Tem duas vezes dobro, então significa que eu vou tá com quatro vezes o dobro de força agora Pronto, eu tô com três Game Pass comprada Então significa que agora eu tô com o dobro de força Ah, agora melhorou um pouquinho, né? Ah, melhorou Mas essa árvore aqui também, ó O negócio é bicuda Olha só Aqui nesse jogo tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ainda tem muito mundo pra gente desbloquear Esse daqui é o meu primeiro mundo E olha só Pra passar pro próximo Eu vou precisar de quinze vitórias E pra pegar vitórias não vai ser uma coisa muito difícil, né? Porque eu só preciso detonar essa árvore Cocô aqui, ó Ó, ó Detonando Sai Doido, eu não tô entendendo, velho Tá tendo invasão de bacon, meu Deus Ou cabeça de ovo Aí esse aqui é bacon Esse daqui também é bacon Aí tem o que só é bacon na árvore Aí tem É, esse aqui, né? Aí tem esse maluco aqui E tem outro bacon É o Simba Cadê o Cadê o rei leão? Mano, deixa eu fazer o seguinte então Tem que quebrar essa árvore aqui Só que tá muito devagar Eu não vou conseguir quebrar Meu Deus Olha o tanto de bacon E aí, maluco Tá tranquilo, rapaz? Você tá só com os itens grátis aí, né, cara? Caramba, essa barba aí Desgrama Ah, velho Deixa eu fazer alguma coisa então Pra tá melhorando a minha força Eu teria que comp... Uh Olha Olha, esses aqui tem mais velocidade Nesse daqui eu ganho mais 5 de speed Só que eu preciso de 500 No caso eu só tenho 86 Então eu preciso pegar 500 aqui Será que eu consigo pegar rapidinho? Vai demorar um pouco, né? Vai demorar em nada, rapaz Porque agora o bicho vai Tornar um pouquinho Mano, eu quero muito pegar esse daqui De 200 de speed Porque parece que é muito da hora Dá uma olhada É tipo um machado de fogo É aqui com umas partículas Ah, velho Eu não vou Eu não vou Não, pera aí Mas esse aqui é o melhor, né? Aí que eu compro e não é o melhor É, é o melhor Olha isso aqui, velho Fury Reaper Milzão Vai lá É louco, filho O cara gasta Robux demais Criativo Robux infinito Pronto Tô aqui com ele Mano, dá uma olhada nesse machado Cê é louco Enquanto eu tava com aquele machadinho de madeira Agora eu já tô com esse machadão top Vamos testar pra ver se ele é bom e tal Porque não adianta eu comprar as coisas Aí não cê é bom, né? Enquanto tá todo mundo com machadinho de madeira Olha a invasão de bacon Meu Deus do céu Vamos vir aqui pra ver agora se é bom Ó Nossa Cê é louco Meu Deus do céu É disso que eu precisava Tá, mas olha só Aqui eu vou ganhar uma vitória Se eu preciso de 15 vitórias Não vai ser o suficiente, não Eu vou usar aqui o dobro de força E também o dobro de vitória Mano, agora eu vou ficar talado na night Vamos comprar aqui, ó Dobro de vitória Só que mesmo Mano, olha isso aqui Receber um machado de fogo de flame Eu tô Dois Caramba, velho Dois machados equipados Eu vou comprar isso Mas eu tenho que pegar o dobro de vitórias agora Então significa Que eu já peguei o boost de dobro de vitória Aqui eu ganharia duas vitórias Só que se eu comprar esse gamepad Eu vou ganhar quatro vitórias Vamos lá Comprei o dobro de vitórias Comprei, beleza Eu espero que esteja ativado Então eu tô com zero vitória Eu tenho que ganhar quatro vitórias Boa, rapaz E agora ele já tá querendo me oferecer aqui um petzão Vamos comprar três Vou comprar isso aqui também, rapaz Eu tenho meu boost infinito Pronto, agora eu posso abrir três eggs ao mesmo tempo Deixa eu clicar aqui Ó Ó É disso que eu tô falando Pronto, agora eu já tô com três pets aqui equipados Top pra caramba E vamos ver O que que esses pets aqui fazem exatamente? Eu acho que eles aumentam a minha força, né? Então você vem aqui treinar Nossa Caraculo, minha força aumentando Meu Deus É assim que eu gosto de jogar, cara Quando eu vejo que o jogo é top Vamos ver, ó Ó Ó isso Ó Ó Meu Deus do céu Olha isso Cê tá louco, véi Eu vou pegar essas 15 vitórias aqui agora Vamos fazer isso aqui o mais rápido possível Vambora Ó os caras no chat Meu Deus Lá vai ele gastar mais bubukes Como assim, cara? Eu, a árvore pedrosa Não gasto bubukes Eu jogo free to pay Eu não gasto robux em jó Eu sou aquele cara raiz Beleza? Vê, vamos ganhar mais uma aqui Vou falar pra ele Eu não gasto robux nada, rapaz Eu sou free to play Os caras tá achando que eu gasto robux no jogo? Quem cês tá achando que eu tenho um cara de quê? De idiota? Pronto, vamos pegar aqui mais uma vitorinha E agora sim eu consigo passar Não, sai, 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 sai Agora eu preciso de 185 vitórias Ah, só que agora as árvores mudou, né? Não entendi A árvore começa a verde Essa aqui já é um pouquinho mais roxa, hein, ó Aí depois a árvore fica aqui roxa Nada a ver Ó, mas mesmo assim, cara, tá bem dificinho Mas não tem muito segredo Agora que eu cheguei nesse mundo aqui O segredo é o quê? Pegar mais força Como é que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui no VIP, tá vendo? Porque o VIP ele vai multiplicar quantas vezes? X-Marcelo faz rebefe Agora eu entendi como joga Alguém tem código? Não sei se dá de colocar código nesse jogo Eu sabia que você jogava isso O X-Marcelo, como diz Bruno Mas achei legal X-Marcelo, meu dedê Por favor, isso é inscrito Meu Deus, velho Eu não consigo jogar o jogo Mano, vou fazer a boa Vou adicionar esses caras mesmo, tá? Só que essa aqui é minha conta secundária É, o bom que eu tô detonando essas árvores aqui Muito rapidão mesmo Mas tá tranquilo, ó Ó, ó Mas mesmo assim Mano, eu não entendi Por que que essa árvore aqui Ela tem tipo um buraco? A última árvore tem um buraco As outras não tem, olha aqui Ó, não tem buraco Aí você chega naquela e tem Mas agora eu vou passar pro próximo mundo, rapaz Agora eu vou precisar de 1.6 mil de vitória O jogo não para de me oferecer essas porcarias Diamond Diamond, nada, rapaz Eu tenho um machadão aqui, ó Vermelho E agora eu vou ter que bater em árvore petrificada Mas olha a velocidade disso Tamo louco Aí, peguei 100 mil de força Vamos ver se vai ser o suficiente Ó, ó, um cliquezinho só, hein Ó, um cliquezinho só Ah, aqui já vai precisar de dois Dois cliques Aqui, ó Um, dois, três Quatro Um, dois, três, quatro Beleza Aqui vou precisar de 1.6 Um, dois, três, quatro Cinco Cinco cliques E já é o suficiente Agora vamos fazer o modo Pô, devia ter mais velocidade nesse jogo, né, velho Aí sim ia melhorar bastante Mas tá tranquilo, ó Dá pra detonar tudo Nossa, mas agora eu vou usar de 1.600 de vitória, cara Vai demorar demais Eu preciso zerar esse jogo Ainda tem muito mundo pra me fazer, velho Meu Deus Vamos fazer isso o mais rápido possível Agora que eu lembrei que eu tô com os pets inicial do jogo ainda Eu vou chegar aqui e vou comprar três desse E agora a brincadeira vai começar de verdade Foi Mano, será que eu compro essa luck aqui? Vamos comprar a luck, vai Vamos pegar essa luck de 350 aqui Pra ver se melhora um pouquinho minha situação Porque eu só pego o pet e cocô Pronto, comprei Vamos ver se vai dar bom agora, hein Tô com o luck ativado Ih, 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 ih Ah, melhorou Pegamos um erro Ah, olha isso Os pets dava um de força Agora já melhorou Tá aqui, ó 80, 110 Velho, eu não quero nem ver o que vai acontecer agora Quando eu bater aqui Se liga Eu vou pegar muita força, rapaz Na verdade, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no alto Alto train E vou dar uma cagada Nossa Já me aliviei E nesse tempo Até conseguir um pet novo E 4 milhões de força Vamos ver se tá bom Acho que deve tá bom, né Um cliquezinho Um cliquezinho Aqui, cliquezinho Um cliquezinho É, eu acho que tá bom, né Deve tá bom sim Vamos vir aqui agora Eu preciso de 1.6 vitória, mano Vai ser meio complicado É, só deixar aqui no autocombate Eu não preciso fazer nada Vou formar essas vitórias Ai, meu Deus Não aguento mais Caramba Passei pro próximo mundo Mundo de doce Esse daqui Aquela sua prima Meio gordinha Adorei Não vou nem falar nada Quem de chás Aquela sua prima Que gosta De um docinho Brigadeirinho É lá mesmo Não aguento mais esse jogo Peraí O que eu tenho que fazer Cara, eu tenho que chegar Até o último mundo Isso vai ser uma tarefa Meio complicada Mas já que eu tenho Tudo de babux Isso aí é fácil Essa aqui tem buraco não, né Ah tá Essa aqui tem buraco não Mano, olha que facilidade Ó, preciso de tudo isso aqui De vitória Ai meu Deus Eu só tenho dois Tá, vamos lá Vambora Que a parada não acabou Eu tenho que zerar isso aqui agora E vai demorar Sete mil vitórias Mano, se eu clicar aqui Pra tá comprando Ô louco Esse musicão É, não vai adiantar nada Eu comprar não, velho Deixa eu pensar O que eu posso fazer Eu vou tá deixando Um alto swing Basicamente Eu já zerei o jogo Praticamente Porque eu já tenho Vitória necessária Não vitória Eu tenho muita força E com essa força Olha isso Eu consigo vir aqui Quebrar muito rápido Ou se eu tiver faltando força É só vir aqui no alto trem Olha só E aí ele vai pegar A força necessária pra mim Tá vendo Não tem muito o que eu fazer Porque eu já tô muito poderoso Já tô com o melhor machado do jogo Deixa eu ver se tá faltando Alguma game pass pra mim Eu acho que não Porque eu já tô com o melhor machado Alto rebrushing Eu não vou fazer não Teleposta também não É cara Eu já tô com tudo do top Entendeu Tem como eu colocar Pra equipar mais pet Mas eu já tenho muita força Eu acho que eu não necessariamente Precisaria disso aqui agora Eu preciso na verdade É juntar bastante de vitória Então Pra juntar bastante de vitória Eu preciso comprar O dobro de vitória Mas eu acho que eu já comprei Isso aqui Porque tá aqui com 20 minutos a mais Então Então eu já comprei Quer ver? Eu vou usar de novo Ah não Agora sim Beleza Vamos pegar o dobro de damage também Porque agora eu vou torrar o Robux Porque o meu objetivo aqui Na verdade é zerar o jogo Então tá lá Pronto Tamo com tudo top Então eu vou desativar o auto train E vou deixar auto swing O auto swing no caso É o auto ataque Ele vai atacar pra mim as árvores E aí no caso Eu vou tá conseguindo aqui Rapidinho Tá vendo? Pronto Consegui agora o próximo mundo Esse daqui é o mundo de lava E agora do próximo é 26 mil Tá Tá indo bem Tá indo bem Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais de força Deixa eu ver aqui se vai fazer alguma diferença Auto train E eu nem peguei Cara o bom desse machado É que eu nem preciso pegar o pet do level ali da área Porque se você for dar uma olhada Eu vou passando de área Mas eu não vou trocando de pet Entendeu? Então isso é muito bom Eu também não preciso de muita força Porque aqui ó Nessa área de fogo Eu dou aqui um clique E já tô detonando tudo Porque literalmente eu tenho muita força Eu tenho as gamepads dobro de força Aí você fala Marcelo Tá muito fácil né Mas se você for ver É 74 milhões Tá vendo ó Eu não tenho 74 milhões Então eu não consigo quebrar esse daqui Muito rápido Mas como eu tenho um machado muito OP Olha isso cara Um negócio de 74 milhões 88 Eu consigo detonar muito rápido Mas eu só tenho apenas 5 milhões Por quê? Porque eu tenho gamepads Porque eu tenho tudo equipado aqui ó Dobro de força E agora que vai ficar mais louco ainda ó Dobro de damage Mano olha isso aqui ó Um clique só Olha só Então significa que 5 milhões Não é mais 5 milhões É muito mais cara Pelo amor de Deus Essas gamepads ajudam pra um caramba Seria mais fácil vocês entenderem como que ajuda Se eu já tivesse lá no finalzinho Porque vocês iam ver que Realmente ia tá ajudando Se eu comprasse lá no final Porque agora Vocês nem vê que tá muito rápido Mas porque aqui ó Essa gamepads deixa o meu machado Duas vezes mais forte Entendeu? Então tipo assim Se eu tenho 5 milhões É como se eu tivesse 10 milhões Entendeu? E aí eu também tenho essa gamepads aqui ó Quer ver? Cadê? Essa aqui que é a primeira gamepads Deixa eu explicar de novo ó Essa aqui multiplica duas vezes Essa aqui multiplica duas vezes Significa que ela multiplicou 4 vezes Então é como se eu tivesse 20 milhões de força Aí com isso aqui que é o dobro de força Eu tenho 40 milhões Mas aqui você for ver Eu só tenho 5 milhões Entendeu a ideia? É muito doido né véi É muito bom Que eu não preciso ficar farmando muito E aí eu consigo bastante de força aqui Pra acabar logo com esse jogo Tá vendo ó Bem rapidinho Já tô com 25 mil Só falta mais uma vitória Já vou passar pro próximo mundo Então é bem simplesinho Pra jogar esse jogo aqui Bem fácil Mas é claro que também O cara tem Roblox infinito Yeah véi Eu vou fazer um desafio de Roblox Tá? Quem chegar nesse mundo aqui ó Nossa gravidade de dar Rebirth Quem chegar nesse mundo aqui Quem chegar nessa área aqui No próximo mundo Aqui ó 10 mil vitórias Quem chegar no próximo mundo aqui Depois do portal Vai tá ganhando 100 Roblox tá? Mas só pros 10 primeiros Então fique esperto Tá? Eu tenho que fazer 20 Rebirth Então o que que eu vou fazer Vou comprar aqui o Auto Rebirth Porque é bem baratinho Só 119 Vamos lá Vamos comprar esse daqui Vamos clicar aqui Só deixa eu ver como é que é Pra fazer Rebirth Vou clicar Beleza ó É só força Vamos deixar aqui ó Auto Rebirth Beleza Agora eu só preciso fazer um Rebirth Não Rebirth Pronto Fiz um Rebirth E aí eu vou deixar aqui no Auto Train E aí ele vai fazer Rebirth sozinho Olha isso aqui Meu Deus Eu preciso de 20 hein Eu preciso só de 20 É mas também tá meio complicadinho hein Eu acho que é na verdade Porque eu tô sem pet cara Vamos brincar agora pra caramba Eu vou comprar aqui ó 3 pet Ih eu não tenho vitória suficiente né Vamos pegar esse daqui então ó Vamos pegar esse daqui Um só eu acho que vai ser o suficiente Mas vamos pegar dois Vamos pegar dois Pronto ó Vamos pegar dois Pronto Dois já deve ser o suficiente Pra não fazer Rebirth O suficiente Vai lá ó Void Dragon E agora vamos ver a força deles Antes eu tava com a força aqui de Olha isso véi O pet mais top que eu tava Vai ser 150 Agora é 13 mil 8 mil Vou clicar em Best E agora a brincadeira vai começar tá Olha isso aqui Vou deixar aqui ó Auto Train E agora com outro Rebirth Olha só Ó 13 É Na verdade eu achei que ia ser mais rápido né Sei lá Eu achei que ia ser mais rápido Mas eu só preciso de 20 Então tá bem tranquilão pra mim Tá Vamos pegar aqui ó Cara eu pensei realmente que ia ser um pouquinho mais rápido Será que eu pego agora um pet de Babux? Mano vou pegar um pet de Babux agora velho Será que esses pets aqui é bom? Vamos pegar 3 aqui ó Vamos pegar 3 Triple Summer Egg Eu espero que seja bom Eu espero que não seja igual o Hugs Beleza Abri Vamos ver se ele tem uma força boa Só pra gente finalizar esse jogo Oxelote Nossa aqui é igualzinho no Pet Simulator Vamos lá hein Quanto que eles dão de força? Nossa não vale nada 5 mil só Aí nem vale nada eu comprar esses pets Os pets dessa área aqui é melhor Caramba que vacilo Gastei meu dinheiro à toa Agora vamos pegar 19 É tá bem complicadinho cara Mas é bem barato Não é que esteja complicado É que eu tô com pressa Vamos comprar aqui logo de 80 Vamos pagar aqui Pronto Agora foi pra 20 20 Rebirth Liberei Chegamos nesse mundo Olha o que eu falei Quem chegar nesse mundo Vai tá ganhando aí os 100 Robux tá Então é só pros primeiros 10 E agora eu preciso de 30 Rebirth Mano Olha só onde que eu tô Olha esse pet 500 mil Meu Deus eu vou pegar ele Como é que é que compra? Olha só Meu Deus do céu Por que que eu não comprei esse pet antes velho Agora eu vou zerar esse jogo Olha o pet que eu acabei de pegar 500 mil Equipar os melhores E olha esse pet maluco Olha só os Rebirth tá Eu só vou Apesar de que é de 100 milhões Mano vamos deixar aqui agora no Auto Train Olha isso velho Olha isso velho Desgrama Não ainda assim tá pouco Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero o dobro O dobro de O dobro de força super 60 Robux Vamos comprar aqui Vamos lá Mano eu tô com Literalmente tudo equipado velho Super swing Que que é isso aqui? 20 mais de damage Uh Vamos comprar também O maluco chega no jogo E já compra tudo mesmo É disso que eu tô falando Beleza Mano vou precisar de 30 Rebirth Caramba É não tá tão bom Quanto eu achava que ia ser não Tá vamos pegar mais um petzão Então de Babux Será que esse pet é bom cara? Deve ser bom sim 500 mil Mano deve ser bom sim Vai 30 Rebirth Vamos lá velho Vamos lá Vamos lá Pronto Agora eu tô com dois dele hein Best Um milhão de força Ne pet Existe apenas Quatro desse E eu tenho dois Maluco Cara Tá bombadaço Vamos lá É agora que a cobra vai piar de verdade 79 cara Vamos comprar esse aqui também Vamos comprar Eu tô a fim de zerar essa parada aqui logo Vamos comprar esse aqui vai 79 Agora eu tô 26 Rebirth Vamos comprar esse aqui mais possível Eu tenho que pegar logo o próximo mundo Caramba Mas depois é 35 Rebirth Se eu tivesse Gamepad dobro de Rebirth A parada ia ficar boa demais Vamos comprar aqui mais Vai Vamos comprar aqui mais oitentinha A gente vai ter 28 Agora vamos ter 29 29 Rebirth E aí é só mais um hein 29zão E agora 30 Maluco O cara tá tocando Robux a roda Caraca Pronto Beleza 30 Foi Boa rapaz Agora eu preciso de 35 Cara eu achei estranho Porque agora a gente precisa de Rebirth Passar para o próximo mundo E eu acho que eu não vou conseguir zerar esse jogo aqui não Eu acho que eu precisaria de muito mais tempo Para estar tentando zerar 35 Vamos ver se tá difícil Quanto que é esse aqui 125 mil Não vai dar para comprar esse aqui não Auto Train Pronto Foi Agora eu tô com 36 Rebirth Mano De pouco em pouco eu consigo zerar sim E é pouco mundo 1, 2, 3 É pouquinho É pouquinho Deixa eu colocar o musical de novo O cara é musicona rapaz Oxi Agora não tem música mais Tem só barulho de pássaros Nossa Uh Dá até para relaxar Dá até para tirar um soninho Bem gostoso Deixa eu ver que é auto-trem agora Véi Nossa mas agora também brincou hein Ó já vou pegar mais um Rebirth Ali para passar é 40 Já tô com 37 Ué não atualizou Ué Era para estar com 37 Que bug maníaco foi esse Ué tá bem fácil Se eu deixar um tempinho aqui Eu consigo sim zerar esse jogo Mas antes cara Eu vou tentar pelo menos chegar no último mundo aqui Para mostrar para vocês Que o cara é brabo O cara é maluco Vou pegar só mais esse daqui Eu preciso de 40 Mano quanto será que é o último 60 Não não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Vai demorar muito Eu não tô com esse tempo todo não Mas vamos passar pelo menos para o próximo aqui Vamos esquipar tudo Eu vou esquipar tudo mesmo rapaz O cara tem meu books infinito Vamos comprar aqui vai 79 E agora só mais um A gente vai passar para o próximo mundo Ó 40 Beleza Chegamos aqui Ih beleza velho Vamos fazer o teste Vamos só comprar um desse aqui Para ver se ele é melhor do que aquele de robux que eu comprei Porque eu tô achando que esse jogo é safado Tá Tô achando que esse jogo é salafrário Vamos ver aqui em pets E agora o que eu comprei Ele tem 250 Mano Eu peguei o de 20% Tá Não é tão podre assim Esses aqui de robux Mas com certeza depois que eu chegar lá nos próximos mundos Cê é louco velho Com certeza vai ficar muito mais complicado Ó 45 rebirth Será que eu pego velho Ó aqui ó As As árvores já é tudo congelado Agora bloco de diamante Meu Deus Ali é bloco de pedra Caramba E o próximo é o que? Não carrega né Eu teria que chegar no outro mundo para estar carregando Vamos pegar então só 45 Vamos pegar só 45 então Deixa eu aqui deixar no auto train Será que tá difícil? Não tá difícil não velho Tá dando aqui ó Tá dando uma olhada Tá bem facinho até para pegar essas forças aí É eu acho que eu vou deixar aqui pegando mesmo Vou pegar aí mais 5 rebirth E aí eu vou passar próximo mundo ali ó Próxima área Beleza? Vambora Eu tô sem paciência Eu vou comprar com robux mesmo Porque é isso que eu tenho E é isso que é bom Vamos comprar aqui mais um rebirthzinho E a gente vai tá chegando aqui no próximo mundo Beleza? Vamos comprar Velho Ufa Chegamos então Chegamos aqui no penúltimo E velho Eu vou dar 100 rebux Para quem chegar nesse mundo lá na primeira área E vou dar 200 Para quem chegar nessa área aqui Tá bom? Mas só quem estiver assistindo esse vídeo até o final Porque agora E tem que entrar lá no discord Quem chegar nessa área Vai ganhar 200 Ou 250 Só para as 10 primeiras pessoas Mano Negócio insano Beleza? E a gente chegou aqui no mundo do céu Esse mundo do céu aqui ó Mano Olha A força É também que eu tô sem força né Deixa eu deixar aqui no auto train E vamos ver se realmente essa árvore aqui é meio potente Vamos ver se a árvore é potente mesmo ou não Ah potente é nada Isso aqui não vale nada velho Olha isso aqui Nossa mas é que é diferente Vocês viram que doideira? Aqui não é como se fosse uma linha reta Aqui é como se fosse uma linha reta Aí vira 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 igual uma cobrinha Ué velho Mas tem duas passarela Ali dá 15 milhões de vitória Esse aqui dá 22 Ah entendi É 12 e 10 Eu posso ir para onde pega mais vitória E a outra pega menos vitória Aqui tem um egg Aqui tem egg 15 milhões só Vamos chegar aqui Vamos comprar umzinho E agora a brincadeira vai começar de verdade Ó Épico Beleza Pegamos o épico Deixa eu ver se ele é bom Esse épico que a gente pegou de 10% Mano é um dos melhores pets dessa área 50 milhões 50 milhões Meu Deus Agora eu vou conseguir fazer esses 60 rebirth Olha a velocidade disso Meu Deus do céu E eu tava me contentando com 500 mil E agora é 50 milhões Nossa Mano dá pra me pegar Mas eu tô sem tempo Eu não vou ficar aqui muito tempo pra fazer isso não Tá cara Caramba 50 milhas Eu nem peguei um do top do top Tá Se eu pegasse pra fazer o rainbow dele Meu Deus Mano imagina eu pegar aquele outro ali Vamos abrir mais um É Pegamos agora uma vaca Que é rara A vaca rara com certeza deve ser porcaria 20% Vamos ver quanto que é 25 milhões Mano Cê é louco velho E eu passando mal aqui com pet de babux Não vale a pena comprar pet de babux aqui nesse jogo não tá Cê tá passando é fome você comprar essa porcaria Vamos clicar aqui nos melhores E agora vamos aqui em auto train E agora ó Olha a velocidade mano Dá pra pegar e dá pra zerar esse jogo muito fácil Então eu vou dar só 200 babux pra quem chegar nessa área aqui mesmo tá É isso Fiquem com Deus do Deus Eu amo vocês Se quiser parte 2 Eu gostei desse jogo É isso Tchau